A Bíblia Sagrada, Versão Almeida Século XXI Livro de Neemias Capítulo 1 Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, e as portas da cidade, queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fodes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas, se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Capítulo 2 No mês de Nizã, no vigésimo ano do rei Artacestes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo, e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Nessa hora, eu orei ao Deus do céu e disse ao rei, se foi do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças a mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, fui até os governadores do território a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém e, depois de três dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale, e fui até a fonte do dragão, e até a porta do esterco, e examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante, até a porta da fonte, e até o tanque do rei. Mas ali não havia espaço por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite, subi pelo vale e examinei o muro, depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido nem o que havia feito, pois até então eu nada disser aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes, então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhe relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes, então, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3 Ele exibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se, então, a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos Sem, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Henri. Os filhos de Asená construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte. E Misulão, filho de Berequias, filho de Misesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. E Zadok, filho de Barmá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Pazeia, e Misulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Mironotita, homens de Gibeão e de Mispah, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. O Ziel, filho de Araías, um dos oríveis, reconstruiu o pedaço seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o Muro Largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, reconstruiu o trecho posterior, em frente à sua casa. Atus, filho de Azabneas, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paatmoabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a torre dos Fornos. Salum, filho de Eloás, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Anum e os moradores de Zanua reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas, e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram mil côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerém. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Koose, governador do distrito de Mispah. Colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Sloé, do Jardim do Rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial, e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Helm, filho de Bani. No trecho seguinte, Azabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Nadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispah, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliezibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliezibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Mazeas, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Benui, filho de Nadade, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaias, filho de Paros, fez a restauração. Os servos do templo, que viviam em Ophel, fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ophel, para cima da porta dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Mer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Sicanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafe, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mizulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos oríveis, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da guarda, e até a torre de vigia da esquina. E os oríveis e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Capítulo 4 Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, disse, mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ir adiante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas, quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas para protegernos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a dizer, os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes de saberem ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos, e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram dez vezes, de todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão. Por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que reconstruíam o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada cinta, e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é a grande extensa, e nós estamos separados no muro, muito distantes uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças, do alvorecer até o anoitecer. Nesses dias, eu também disse ao povo, cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas, e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma à mão. Capítulo 5 Surgiu, então, uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam, penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes, está escobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso, convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes, nós, segundo as nossas posses, compramos de volta aos nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos. Assim, eles teriam de ser vendidos a nós novamente. Eles, então, se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui, não é bom o que fazeis. Acaso não devias andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes lhes emprestamos dinheiro e trigo. Mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvê-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas. Como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram, devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra do meu manto e disse, assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse, amém. E louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes. Isto é, por doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de quarenta ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas, por temor a Deus, eu não agia assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, cento e cinquenta homens dos judeus e os seus oficiais sentavam a minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Todos os dias um boi e seis das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa. E de dez em dez dias, eu recebi uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas, nem por isso exigia comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Capítulo 6 Eles me mandaram essa mensagem quatro vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalat enviou-se um homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta, estava escrito, dizem entre as nações, e Gesenho confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito, a um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Mandei dizer-lhe então, nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo, eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus, fortaleça as minhas mãos. Depois, fui a casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meitabel, que se tinha trancado. E ele disse, vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matarte. Sim, virão matarte esta noite. Mas eu respondi, deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara. Mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalat o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse para que tivessem motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalat, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Eluú, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas. Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Sicanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim, e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continuou me mandar cartas para me atemorizar. Capítulo 7 Depois de um muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e timente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles, as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeei também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. O cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus, então, pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro e nele achei escrito o seguinte. Estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e que voltaram para Jerusalém e para Judá. Cada um para a sua cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardokeu, Belsã, Misperete, Bigvai, Neomibana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 652. Os descendentes de Paatmoabe, por meio da linhagem de Jesus e de Joabe, 2818. Os descendentes de Elão, 1254. Os descendentes de Zatu, 845. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Benui, 648. Os descendentes de Bebai, 628. Os descendentes de Asgade, 2322. Os descendentes de Adonicão, 667. Os descendentes de Bigvai, 2067. Os descendentes de Adin, 655. Os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 98. Os descendentes de Azum, 328. Os descendentes de Bezai, 324. Os descendentes de Arife, 112. Os descendentes de Jebeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-asmavete, 42. Os homens de Kiriath e Gerim, de Sefira e de Berote, 743. Os homens de Ramai e Jebe, 621. Os homens de Mekmás, 122. Os homens de Betel e Aí, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os descendentes do outro Elão, 1254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adid e de Ono, 721. Os filhos de Senaar, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os descendentes de Imer, 1052. Os descendentes de Pazur, 1247. Os descendentes de Arim, 1117. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Kadimiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Azaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmão, Acubi, Atita e Subai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azuf e Tabaote. Os descendentes de Queiros, Sai e Padom. Os descendentes de Lebana, Agaba e Salmai. Os descendentes de Anã, Gideu e Gaar. Os descendentes de Reaías, Rezim e Necoda. Os descendentes de Gazão, Usai e Pazeia. Os descendentes de Bezai, Meunim e Nefuzezim. Os descendentes de Bakebuque, Acufa e Arur. Os descendentes de Baslite, Meid e Arsa. Os descendentes de Barcos, Cisera e Tamã. E os descendentes de Nesdias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, Soferete e Perida. Os descendentes de Jaala, Darcon e Gideu. Os descendentes de Cefatias, Atil, Pokerete e Azebain e Amon. Todos os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Os que vieram de Telefone e Melá, Telefone e Arsa, Kirubi, Adon e Mer. Mas não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dos sacerdotes, os descendentes de Obaías, Acós, Barzilai. Que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita. E que foi chamado por esse nome. Esses buscaram os seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos. Mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas. Enquanto não houvesse um sacerdote para consultar Urim e Tumim. Toda essa comunidade juntas somava 42.360 homens. Além dos seus servos e das suas servas. Que somavam 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1.000 dálicos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de famílias deram para a tesouraria da obra 20.000 dálicos de ouro. E 2.200 minas de prata. O restante do povo deu 20.000 dálicos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentro do povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas suas cidades. Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Capítulo 8. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediram a Estras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Estras a trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta de frente para a praça e diante da porta das águas desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Estras estava em pé sobre um estrado de madeira, que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iucas e Mazeas, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Estras abriu o livro, e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Estras bendice o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu, Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazeas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaias explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Estras, sacerdote Escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo, Este dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis. Pois todo o povo chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda, Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo, Acalmai-vos porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si para comemorar com grande alegria. Pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com escriba extras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, sair as montanhas e trazer ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer-des tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. E todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Estras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Capítulo 9 No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. E os de ascendência israelitas se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por três horas leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, e durante outras três horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Então os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Canani se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Azabneas, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram, Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade, bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda benção e louvor. Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nele existe, os mares e tudo quanto nele há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti, fizeste com ele uma aliança pela qual darias aos descendentes dele a terra dos Cananeus, dos Iteus, dos Amorreus, dos Perizeus, dos Jebuzeus e dos Girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o Faraó, e contra todos os seus subordinados, e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado. Assim adquiriste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por intermédio de teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento o tinhas prometido dar a eles. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder, a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, e não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e, quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem, de noite, a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo teu maná, e quando tiveram sede lhes deste água. Durante quarenta anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu, e os pés deles não ficaram inchados. Além disso, deste-lhes reinos e povos, que repartiste entre eles. Assim eles conquistaram a terra de Sion, rei de Esbon, e a terra de Og, rei de Bazan. Ornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os fizeste entrar e possuir a terra que tinhas prometido aos seus pais. Os filhos deles entraram e possuíram a terra. Tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e povos da terra, para fazerem deles como bem quisessem. Eles se apoderaram de cidades fortificadas e de terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim, eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua bondade. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram ou que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram. Mas, no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu e, conforme a tua grande compaixão, lhes deste libertadores que os livraram das mãos de seus adversários. Contudo, assim que voltavam a ter paz, tornavam a fazer o mal aos teus olhos. Por isso, tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, e então estes os subjugavam. Todavia, quando eles se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu e, conforme a tua compaixão, os livraste muitas vezes. Tu os advertiste para que voltassem para a tua lei. Eles, porém, se tornaram orgulhosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra as tuas normas, pelas quais o homem vive. Se lhes obedece, viraram as costas, tornaram-se obstinados e não quiseram ouvir. Mesmo assim, por muitos anos os suportaste e os advertiste pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos. Por isso, entregaste-os nas mãos dos povos de outras terras. Pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruíste completamente, nem os abandonaste, porque és um Deus bondoso e misericordioso. Mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu, porém, foste justo em tudo o que se abateu sobre nós, tu agiste com lealdade, mas nós, com perversidade. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Porque, mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje somos escravos, escravos na terra que deste a nossos pais para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que pusestes sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Capítulo 10 Os que assinaram foram Esses eram os sacerdotes e os levitas. Jesus, filho de Asanias, Benui, dos filhos de Nadade, Cadmiel, e seus colegas, Sebanias, Odias, Kelita, Pelaís, Anã, Mica, Reúbe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo Abna, Mazeias, Aias, Anã, Anã, Maluque, Arim e Beninu. E o restante do povo Os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão, também, da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no sétimo ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano um terço de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus. Para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado a fim de fazer propiciação por Israel e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemo-nos, também, a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda árvore frutífera. Conforme o que está escrito na lei, também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado. Tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e caprino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos. E um sacerdote, descendente de Arão, deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos em que estão os utensílios do santuário. Como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Capítulo 11 Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo tirou os sortes para que uma entre cada dez pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa. E as outras nove ficariam nas outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, moravam em Jerusalém alguns de Judá e alguns de Benjamim. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maleléu, descendente de Perês. Mazeas, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Azaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. O total dos descendentes de Perês que moravam em Jerusalém era de 468 homens valentes. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Misulão, filho de Juede, filho de Pedaías, filho de Culaías, filho de Mazeas, filho de Tiel, filho de Josaias. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Misulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisou sobre o templo de Deus e seus irmãos que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Geruão, filho de Pelalias, filho de Asi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, que eram chefes e famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Mer, e os irmãos deles, homens valentes, totalizavam 128 homens. O superintendente sobre eles era Zabdiel, filho de Gedolim, dentre os Levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azrcão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, chefes dos Levitas, responsáveis pelo serviço externo do templo de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Azaf, o dirigente que iniciava as ações de graças na oração, e Beaquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Os Levitas na Santa Cidade totalizavam 284 homens. Os porteiros, Acubi, Tamon e seus irmãos, os guardas das portas, totalizavam 172 homens. Os demais israelitas, entre eles os sacerdotes e Levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os servos do templo, porém, moravam em Oféu, e Zia e Gispa os supervisionavam. O superintendente dos Levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Buni, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Azaf, os cantores. Ele estava encarregado do serviço do templo de Deus. Havia uma ordem e uma norma da parte do rei a respeito deles, os cantores, estabelecendo o dever de cada dia. E Petaías, filho de Mesa Isabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava às ordens do rei, em todos os negócios concernentes ao povo. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriá-te-Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, em Jecab-Zéu e seus povoados, em Jesua, em Mulada, em Bete-Pelete, em Azar-Sol, em Bercebe e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Lakis e seus campos, em Azeca e seus povoados. Assim, se estabeleceram desde Bercebe até o Vale do Inom. Os descendentes de Benjamim também passaram a morar em Jeba, Mikmaz e Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Jitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, Lodiono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Capítulo 12 Estes são os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Seutiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Sicanias, Helm, Meremote, Ido, Geneton, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Iucas e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos. Nos dias de Jesua e os levitas, Jesua, Benui, Cademiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os cânticos de ações de graças. E Beaquebuquias de Uni, seus irmãos, estavam do lado oposto para responder-lhes. Jesua foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliazib, Eliazib foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatã, e Jonatão foi pai de Jadua. E, nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Estras, Mesulão, da família de Amarias, Geoanã, da família de Maluki, Jonatã, da família de Sebanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meraiote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Genetom, Mesulão, da família de Abias, Zicri, da família de Miniamim e de Madias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Simaías, Geoanãã, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzzi, da família de Salai, Calai, da família de Amorque, Eber, da família de Uquias, Azabias, da família de Gedaías, Netanel. Nos dias de Eliasíbe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jaduá, foram registrados durante o reinado de Dario, o Persa. Os chefes das famílias dos levitas até os dias de Joanã, filho de Eliasíbe, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Azabias, Serebias, Jesua, filho de Academiel, e seus irmãos que ficavam do lado oposto ao deles para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus, Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Tamon e Acube eram porteiros e vigiavam celeiros junto às portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Estras, o escriba. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e arpas. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Jebe e Asmavete, pois os cantores tinham edificado para se povoados ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro. Fiz, então, os líderes de Judá subirem o muro, e constituí dois grandes coros para darem graças. Um deles foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do esterco, os aias e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Asarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Azaf, e seus irmãos. Semaías, Azarel, Milalai, Jilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Estras, o escriba, e adiante deles, a entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas, a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e seguindo por cima da porta de Efraim, da porta velha, e da porta do peixe, e pela torre de Ananel, e a torre dos cem até a porta das ovelhas, e pararam a porta da guarda. Assim os dois coros dos que davam graças pararam nos seus lugares no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais que estavam comigo, e os sacerdotes Elequim, Mazeas, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com trombetas, como também Mazeas, Semaías, Eleazar, Uzzi, Jeoanã, Malquias, Elam e Ézer. E os cantores cantavam sob a direção de Jeusraias. Naquele dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades e deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus, e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seus filhos Salomão haviam prescrito. Pois desde os tempos antigos dos dias de Davi e de Azaf, havia dirigentes dos cantores, e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. Capítulo 13 Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus! O presente áudio ou o que não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez tem como intuito, igualmente ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe, solideu glória!